Música Bom dia mãe, bom dia pai, bom dia tia. Bom dia Camila. Good morning Camila. Bom dia minha fofa, como você dormiu? Eu dormi bem, como sempre. Camila, I have a great new to tell for you and your parents. It's about Amanda. Ela por acaso ganhou um prêmio? No, prizes don't come easy. Ela por acaso terminou com um namorado? No Camila, she still loves Roy. Ela por acaso vai fazer intercâmbio? No, Amanda hates interchanges. Ela por acaso descobriu ser uma bruxa? No Camila, Amanda never was a witch. Então eu não sei do que se trata. Bem, Alisson, conte pra Camila o que a Amanda começou a fazer no canal. Well, Amanda began to sing raps. O quê? Yes, your cousin was chose by Rafa to begin to sing some raps that he writes, and she already sang to. A Amanda cantando raps, essa é nova. Sim filha, a Amanda está indo bem nos raps por enquanto. Com certeza será um fiasco. Mas por que diz isso Camila? Isso aí, pelo que eu pude notar, parece que os raps dela serão como as minhas aventuras, não vão crescer muita coisa. Pude notar como, se você ainda não viu eles. Eu digo isso pelas minhas aventuras. Well, someone won't see her recent rap. Depois a gente vê, pois agora o Felipe e a Camila vão sair. Isso aí, eu tenho que ir à escola, e meu pai tem que trabalhar. Vamos nessa que já estamos atrasados. Ok, I'll return to Raleigh now. Bye. Bem então, vamos nessa. E é isso tudo Eduardo. Sabe Camilinha, eu tava pensando numa coisa. Pensando no quê? Se sua prima está se metendo a cantar raps, será que vão gostar dela? Disso aí eu não sei, eu tenho que verificar como eles andam, e isso eu ainda não vi. Mas eu acho que eles devem estar indo bem. Eduardo, por favor, não me faça rir, eu acho que eles estão iguais às minhas aventuras. Bom dia pessoal, sobre o que estão falando? Estamos falando sobre a minha prima Amanda. Daquela esverdeada chata? Não, da minha prima americana, a que se parece muito comigo. Ela se parece com você? Sim. Coitada. Cala essa boca Eduardo. O que tem essa sua prima parecida com você? É que minha tia disse, que ela começou a cantar raps. Puxa que legal, que bacana que o Rafa fez uma série pra ela. Pois é, mas acho que será como as minhas aventuras, não crescerá nada. Camila, não seja azarenta, sua prima terá muito sucesso. Na verdade, se ela conseguir isso, não será nada justo comigo. Eu ralo pra burro nas minhas aventuras, e elas não crescem nada. Se ela conseguir, ela vai ver só. Mas Camila, não seja desse jeito com sua prima. Ela merece tudo o que você merece. Tudo bem Eduardo, mas eu não ia gostar. Bom dia pessoal, sobre o que estão falando? Estamos falando sobre a prima da Camila, que começou a fazer raps por aí. Sério mesmo? E como eles são? Sei lá eu, eu ainda não os assisti, mas não devem ser bons. Mas por que você azar a sua prima Camila? Horas Micaela, só estou dizendo a realidade. Espere aí, se essa Amanda é sua prima, então ela é minha prima também. Na verdade não, a Amanda é prima por parte de mãe, você é prima por parte de pai, ou seja, vocês duas não são primas. Ah, mas que chato. Posso saber o que ainda fazem aqui? Ai não, nem percebemos que o sinal bateu. Vamos pessoal. Rápido, antes que o diretor TTW receba vocês na sala dele. Bem, amigos, o que você acha do meu raps? Bem, amor, eu vou dizer a verdade, o raps são legal, mas você é tão jovem para começar a rap carreira. Eu vou fazer isso, e a coisa mais, você tem que fazer rhymes, e a coisa mais. Eu acho que é muito bom, né? Bem, você disse que eu sou um raps, e apenas o fujico para o meu raps. Bem, você esqueceu de perguntar o que eles pensaram. They didn't come to school today, and doesn't have any difference asking to Shola. But Amanda, I still think that you're very young to begin, and your raps aren't so good like that. Mainly because they don't rhyme. Ai estiru shinkuzuma kudu, né? Wow, Roy, before you said that they are cool, now you said they are not so good. Why? Just because you're young, Amanda, you need to study more before to begin. Specially because your notes are low, you're some E&D. At least you don't have EF, né? But she can exit. That's enough. It's better that I go to my home. You don't know to give good opinions. But we know love, and this is our opinion. Yes, Amanda, we are our friends. We only want to help you. My sincerely apologies, but this is not a help. Excuse me and bye. Bye, Amanda, and remember what we said. Well, Roy, your girlfriend was very stubborn. What will you do? For a while nothing, but I think that she won't be a cool success. Ai estiru shinkuzuma kudu, né? We know fujico, but your opinion doesn't count as a real opinion. Well, it's time to go. Carambolas, como a Marissa é chata. Mas então, Camilinha, quando vamos conhecer sua prima? Acho que vocês não a verão ainda. Ela é super ocupada, ainda mais com essa história de raps que ela anda fazendo. Mas Camila, sua prima cantaria inga, né? É verdade sim, Camila. Sua prima tem uma ginga ótima. Estou mais surpresa ao ouvir você dizer ginga, do que ouvir minha prima cantando, se é que posso chamar aquilo de canto. Mas estou chateada por ela não ser minha prima também. Ai Amanda, você tem a mim e a Daniele, e depois que vocês podem ser amigas. Bem então, eu vou pedir pra minha tia entrevistá-la, se por acaso ela resolver vir. Eduardo, sua tia é uma repórter bem conceituada, uma pessoa como ela não entrevistaria alguém que começou. Mas se for dos Estados Unidos, a coisa muda de figura. Vou lá falar com ela agora, fui. Ai, infelizmente a Amanda vai furar. Pouco Camila? Como eu disse antes, minha prima não viria pra cá tão fácil, afinal ela tem a escola dela lá. Mas um dia você me contou que a mãe dela é bruxa. Ah, é verdade, minha tia Alison é bruxa, mas não sei se ela vai querer trazer Amanda pra cá, ainda mais amanhã. Caramba Camila, quantas pessoas na sua família são bruxas? Na parte da minha mãe, é a minha tia, minha avó e a minha bisavó, que é óbvio que se nota que ela é bruxa. Mas esperamos então um dia, conhecer sua famosa prima. Tudo bem, mas sinto decepcioná-los, pois isso ainda vai demorar um pouco. Mas eu quero muito conhecê-la. Eu também. Eu também, né? Está bem, vou falar com a minha mãe, pra ela ligar pra minha tia, pra tentar convencê-la. Obrigada Camila. Mom, Dad, Aunt Julie, I came. Hello, my pretty niece. Hey Amanda, how are you? Daughter, your mom went to Brazil, to tell your uncle, aunt, and your cousin that you began to sing. Seriously mom? Yes, and Fernanda thought it cool. Philip and Camila too. And Camila called to Alison's cell phone, and her friends want to know you personally. Yes, you got some more fans honey. Well, I finally have fans. But I thought that your friends and your boyfriend was your first fans. They are not my fans, because they said that I'm too young, and my raps don't rhyme. But daughter, they aren't wrong, because you are only a beginner. Your dad is right honey, a career requires training, and requires time. But Alison, you don't need to worry, because Amanda can get it. At least we hope it. Mom, let's go to Brazil, I want to know my fans. Wait Amanda, we go to Brazil, but we go there tomorrow. Okay, I'll wait. I hope that your friends like you. And I will dad. Come on cousin, that's me, Amanda. O que? Yeah, I came here to know my Brazilian fans. Fans? Mas que fans? Garota, você começou a rapesar agora, e já está em busca de fans? Yes, my mom said about your friends, that they liked my raps, and they all want to be my fans. Possivelmente minha mãe deve ter ligado avisando. And what do you wait, Camilla? Horas, eu acabei de acordar, eu ainda vou tomar banho e tomar um café, depois eu vou à escola. Oh, I wait. Bom dia mãe, bom dia pai. Oi Camilla. Bom dia minha fofa, você viu a sua prima Amanda por aqui? Eu vi sim, mas ela veio cedo demais. A Alison trouxe ela agora há pouco, foi porque ela quer conhecer os seus amigos, que disseram ser fãs dela. Sim, eles falaram que queriam conhecê-la. Bom cousin, você comecei seu breakfast? Mãe, dá pra você dizer pra Amanda parar de ter pressa? Ah Camilla, você sabe que sua prima está ficando importante. Claro, se aproveita porque pra vocês, ela está fazendo algo melhor que minhas aventuras. Não fique assim Camilla, suas aventuras são legais. Então, por que quase ninguém assiste? Don't worry cousin, more people will see your adventures. Ótimo, aproveite e faça um rap sobre elas. Sorry cousin, my next rap will be about Cimarelli, and I won't want to make a rap about you. Já imaginava mesmo. Bem meninas, eu vou levá-las vocês então à escola. Bem, parece que vamos conhecer seus fãs. Well, I'm very glad for this, let's go uncle. Eduardo, tem certeza de que ela virá hoje? Claro que sim, tia Madalena. A Camilinha disse que ela poderia vir a qualquer momento. Eduardo, mas a Camila não disse que seria hoje. Mas seria bom que fosse. Essa garota tem as coisas dela pra fazer. Ela não iria querer perder tempo com reis pessoas como nós. Eu acho que essa Amanda é legal. Ele era... Camila está vindo com alguém, né? Ei vejam, é a prima dela. Eduardo, está querendo me dizer que aquela menina, que é a cara da sua namorada, é aquela dos rapes? Ela mesma, tia. Puxa, ela é tão bonita quanto a Camila. Será que o cabelo dela é vermelho de verdade? Que incrível. Vamos conhecer uma americana. O melhorito do Ikerabes no Samina, né? Eu sinceramente não sei. Oi pessoal, já que vocês pediram tanto isso, aqui está ela. Essa aqui é minha prima, a Amanda. Oh my god Camila, these people are my fans. Bem sim, esse é meu namorado Eduardo. Essas são minhas amigas Micaela e Uri. E essa é minha prima, que também se chama Amanda. É um prazer em conhecer, eu gostei muito dos seus raps. So good to hear it, I love opinions so. É um prazer te conhecer, e gostei muito das suas músicas. Thank you so much. Eu adorei suas músicas, como também seu estilo de cabelo. Mas o cabelo dela é igual ao meu. Me refiro a cor. Well, I have this hair, because my mom also have red hair, and yellow eyes. Eu lembro, né? Essa mãe esteve aqui na escala, né? Ela parece boce, né? E essa aqui é a Magdalena, a tia do Eduardo, e ela pretenderá te entrevistar. Olha Camila, eu não vou entrevistar essa garota. O quê? Ela é americana, eu gosto de americanas, mas ela não é famosa o suficiente. Mas tia, ela precisa ser famosa quanto? Se ela realmente tivesse um vídeo com boas visitas, eu poderia entrevistá-la, mas ela não tem. É Eduardo, sua tia anda acessando o canal do Rafa. Pois é, e ela não aprovou a minha ideia. Lamento Eduardo, eu só vim conhecê-la, não vim entrevistá-la como eu te prometi. Licença que eu preciso cobrir uma matéria agora. Eduardo, posso rir? Rir porque Camilinha. Porque vejo que os raps da Amanda serão como minhas aventuras. Don't say it, cousin. My raps will grow. Olha aí, diretor. Eles estão aqui fora de novo, e já são 7 e 12. Ah, que bonito. Quase o primeiro jota todo está aqui fora. Só estão na sala o Marquinhos e o filhinho. Diretor, a gente pode explicar. Explicar nada. A culpa é sua Camila, como também é do Eduardo. E ainda por cima vocês ferraram a Amanda, a Eulia e a Micaela. Acalme-se, diretor. Deixe a gente explicar. Nenhuma explicação. Isso mesmo, Marissa. Eles não terão direito de explicar. Todos eles serão suspensos. Tudo por culpa dessa prima americana da Camila. Amanda, a minha prima não fez nada. Ela só veio aqui pra conhecer vocês, pois vocês pelo menos eram fãs dela. Mas se eu me ferrar, eu vou deixar de ser. E eu também. E eu também. E eu também. Por favor, não faça isso. Eu vou tentar resolver isso. Mas espere um momentinho. Eu estou reconhecendo essa menina de cabelo vermelho. Você não é aquela adolescente que começou a fazer raps irados. Sim, eu sou. E eu sou Amanda. Mas que surpresa agradável. Nunca iria imaginar que uma americana como você viria à nossa escola. E muito menos iria imaginar que você é parente da Camila. Sim, diretor. A Amanda é minha prima. Ela é filha da minha tia Allison. Agora eu me lembrei. A Allison é aquela sua tia de cabelo vermelho que você achou que ela ia te levar pro estrangeiro. Diretor, eu não estou interessada em lembrar disso. Mas eu estou... Cala essa boca, Eduardo. And I came here, because in Brazil I got some fans. Sim, Amanda. Eu sou sua fã. Seus raps são muito da hora. Eu também. Eu também. Mas eu gostaria muito de também ser sua prima. A Camila tem uma sorte do chapéu. Eu gosto do seu rap, né? Irinaro, né? Sim, desculpe. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o diretor T.T.W. E essa aqui é a inspetora Marissa. Bem-vinda à nossa escola. E eu também sou um fã legal seu. E lembre-se que eu confio em você, pois confio em pessoas que falam em inglês. Thanks. At least you like my raps. Porque pelo menos... My friends in my school said that I'm too young. Vejo que eles não andam vendo muita TV. Claro. Atualmente, muitos adolescentes e crianças fazem sucesso por aí. E outra, no país deles, tem a Simorelli, que é uma mixagem de crianças, adolescentes e adultas. Yes, I'm a huge fan of Simorelli too, and my next rap will be about Lauren. Que formidável, eu não vou perder. E bem, que tal você conhecer a nossa escola? Okay, I will, let's go. E bem, Amanda, o que achou da escola da Camila? Awesome auntie, her friends reconhexed me, and they said they are my fans. Mas que formidável, Amanda. E não é só isso, boa parte dos professores ficou bem espantada ao ver Amanda cantando rap dela, especialmente a professora Mariane. Later she danced to my rap. Isso é verdade, eu até dei boas risadas. Mas fora isso Amanda, o que você achou dos amigos da Camila? I thought them cool, cousin, your friends are awesome, and gives good opinions about the things, they are not like my friends, that only makes idiotic opinions about my raps. Mas isso não mesmo. Bisavó Amália, o que está fazendo por aqui? Que surpresa vovó, eu vou indo preparar um café pra você. Obrigada Fernanda, e Amanda, eu vim aqui pra falar com você, sua mãe me contou que você começou a fazer raps, e que seus amigos disseram que você é muito nova pra isso. But great grand Maramalia, my raps are cool, they are saying opinions that don't make me at least average. Amanda, é o seguinte, seus amigos somente estão tentando te fazer refletir, pois eles sabem que sua carreira é formidável, porém existem as dificuldades, assim como todas as carreiras, por isso eles disseram que você é muito nova, nova pra enfrentar essas tais dificuldades. E uma delas serão as visualizações, que nas minhas aventuras andam muito em baixa. Sim, esse é um dos fatores, mas Amanda, dificuldades irão aparecer, aparecerão pessoas dizendo que você não sabe fazer rap, e outras dirão que você é feia, e por aí vai. But great grandma, must I stop to make raps? Claro que não, se o Rafa pôs nessa, você deve continuar nessa, mas lembre-se de refletir sobre isso. Ok, I will. E bem, lá vem minha mãe com um cafezinho. Prontinho, saindo 4 xícaras de café pra gente. Well, it's time to go to my home. Então certo Amanda, até mais. Tchau Amanda. Goodbye. Certo Amanda, eu vou te levar pra casa, vamos a minha palavra mágica. Parampagui, oi guaru sabaniru sabugiri. E bem mãe, veremos em breve, se a carreira da Amanda vai dar certo. Eu acredito que sim, mas isso dependerá dela mesma, como também do Rafa. Isso é verdade mãe, vamos ver então os próximos. Sim, veremos. E bem galera, eu estou indo nessa. E eu também, tchau. Tchau. Oi pessoal, sou a Camila. Como puderam ver, vocês conheceram a minha prima americana Amanda, ela já apareceu em dois episódios. O 11 e o 14, esse é o terceiro. Como também, ela começou a fazer alguns raps legais, mas eu sei que eles poderão muito ser como minhas aventuras, não querendo ser pessimista. E também quero anunciar algo, meu filme vai ao ar dia 21 de dezembro, nessa sexta-feira. E lembre-se, o mundo não vai acabar esse ano. Quem acredita nisso é um babaca, filho de uma égua, miserável, trapaceiro, sem vergonha e traiçoeiro. E é isso, obrigado por assistir a mais essa minha aventura. Logo logo virá uma especial de Natal. Tchau.